Amigo no rádio Agora você chegou a detonar o Tico Santa Cruz Dizendo que ele era Que ele tipo Ele era muito frustrado De blá blá Eu não posso falar né Não vai ficar falando Uma coisa do Tico Santa Cruz Que eu acho assim Hipocrisia em certas partes É o cara reclamar da gente Que a gente cantava musiquinha pra menininhas E musiquinhas de amor E ele foi lançado com Linda vou te levar Pra outro lugar Quando o sol se põe Então eu acho Meio hipocrisia Você falar do outro E fazer Acabar fazendo a mesma coisa Anos atrás Mas isso é o rei né Mas isso também é treta Sim então Mas eu também É sei lá Ele tem o trabalho dele Fez o trabalho dele bem feito Durante alguns anos Fez um grande sucesso Eu não tenho absolutamente Nada contra ele Mas os caras tem tanto contra mim Que Acabo olhando assim A história que os caras mesmos Escreveram E vira hipocrisia O mesmo lobão Cara mas eu não sei o que é mais idiota Se é você ficar bravo Com o Tico Santa Cruz Ou se é o Tico Santa Cruz Falar de umas crianças Que tava tocando Tá ligado Tipo é É uma discussão Que não dá pra você Achar um ponto certo Não é nem questão de ser criança Ou ficar bravo Na moral eu tô Peidando pro Tico Santa Cruz Tipo ele não faz a menor diferença Na minha vida Sinceramente Ele mora em outra cidade Eu moro aqui Nunca encontrei com ele E não faço a menor questão De encontrar Mas já mandou mensagem Pedindo desculpa Eu? Não tô brincando Mas eu não Ô Pelanzá Mas isso aí Isso aí É treta de Facebook também Não é? Sim Redes sociais Eu acho mó bobaquice Cara O cara tem o trampo dele Tem as fãs dele E fica falando besteira Dos outros na internet Tem tatuagem no olho O Lobão teve uma época Que falou muito mal da gente Ah esses moleques Vão se arrepender Desse visual O Lobão já falou bem De alguma coisa irmão? Não ele só fala mal dos outros Mas eu acho que esse é o intuito Ele fala bem de alguma coisa Filha E aí ele começou a falar Esses moleques vão se envergonhar Daqui a alguns anos Dessas roupas Desses óculos Não sei o que Sendo que ele Anos atrás Era baterista da Blitz E a Blitz O primeiro disco Eles estão todos color blocking Então Não mas ele abandonou Por causa disso Hã? Ele abandonou Por causa disso Se deu bem pra caramba Não interessa Entendeu? Você tá falando ali mal Xingando o bagulho E ele acaba quando diz Que você tá com uma calça salmão Mas